E é isso aí galera, Juden será hoje ao vivo aqui no aniversário do Marcelo das Frutas E é só sucesso! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas os meus sonhos de noite te vejo ou te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo perfume Perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Chegando mais um aí ó Johnny Nascimento gravando tudo, filmando tudo Vamos lá Mais um sucesso ao vivo Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor E o desejo já ouviu A gente ama E não vive junto Da mulher amada Qualquer coisa à toa É um bom motivo É um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a pensar em quem ama A impressão que ela vem a se deitar E hoje o que encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Sucesso! Show!